Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, enquanto a gente dá aquele passeiozinho aqui pelo Vale do Fulano, pra esse vídeo eu tô pensando da gente continuar esse nosso bairro aqui do Monte do Conde. A gente já deu uma olhada, né, já fez ele bastante no último episódio, e a gente tem uma outra área ali que a gente vai chegar até ela, que é onde tá faltando a gente fazer algumas coisas ali. Eu quero ver se a gente faz alguns condomínios, igual a gente fez nesse esquema aqui, com portaria, com uma piscininha, uma área de lazer, e se a gente coloca alguns outros equipamentos públicos também, alguma praça. Então a minha ideia é essa pra esse vídeo, a gente aumentar um pouquinho mais a população desse bairro. A gente tá quase chegando nos 150 mil habitantes, faltam só, acho que, 2.500. Então pode ser que a gente consiga chegar nesse episódio a 150 mil habitantes. Então vamos finalizar aqui só com esse passeiozinho aqui, né, a gente tá bem acima da nossa estação de trem, e a gente fez uns comércios ali atrás. E aí agora a minha ideia é continuar nessa área toda aqui que a gente tem disponível. Talvez a gente dê até uma ajustada aqui nessa nossa ferrovia. Então vamos nessa. Bom, pessoal, uma coisa que eu acabei de ver aqui, né, que vai ser bem útil pra gente, é o seguinte, a gente tem essa nossa ferrovia aqui. E essa ferrovia, então, a gente pode acompanhar essa passagem aqui, e fazer uma coisa bem semelhante a esse lado, a gente faz do lado de cá também. Eu acho que vai ser bem legal, porque aqui, se eu não me engano, a gente tem essa nossa linha laranja, ó, que ela vai lá pra, ela vai pro nosso outro lado da cidade, né. Ela conecta até no nosso hub, se não me engano, é isso? Ela acaba aqui no nosso hub, então é uma boa linha aqui, né, ela faz um bom trajeto. Acho que a gente tem que explorar melhor, já que a gente vai fazer um bairro nessa área aqui, com alguns prédios e tal, e eu gosto de olhar aqui, né, o horizonte da nossa cidade, porque a gente consegue ver, ó, aqui tem um monte de prédio alto, aqui essas casinhas. Minha ideia aqui é continuar mantendo algumas casinhas, mas ter um ou outro condomínio de prédios, igual a gente tem aqui, e aqui também fazer alguns, algumas casas dessas um pouquinho mais simples. Então vamos nessa, vamos começar por aqui. A gente pode, tô pensando aqui, né, em passar uma rua, mais ou menos bem próxima aqui da nossa estação. É uma pena que a gente não consegue utilizar dos dois lados, né, mas não tem problema, a gente faz o caminho aqui de pedestre. Pode ser que a gente até destrua essa área aqui. E aqui eu quero dar uma subida nessa parte, que assim o terreno fica perfeito aqui. A gente poderia ter, tipo, um estacionamento aqui, parecido com esse. Então eu vou deixar rolando uma timelapse, espero que seja bem rápido aqui, que vocês não pulem o vídeo. Se vocês quiserem pular, vocês vão direto, né, pra depois nossa continuação. Mas se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, que ajuda bastante aqui. Então eu vou deixar uma timelapse rolando bem rápido, e a gente já volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pessoal, tá feito aqui, então, a conexão, e tem uma coisa que vocês me pedem bastante. Acho que o Rafa pediu, faz alguns bons episódios aí, mas desculpa aí, Rafa, se você estiver assistindo. Ele sempre fala, né, pra eu colocar alguns terminais de ônibus menores. E de fato, né, a gente poderia ter, por exemplo, aqui, saindo dessa estação, a gente poderia ter um terminal de ônibus, que faria, sei lá, duas ligações de ônibus. Uma que viria pra esse lado de cá, e outra que atenderia toda essa área aqui. Então acho que vale a pena a gente fazer isso. E aí minha ideia é fazer aquelas rodoviárias, igual a gente fez aqui, né, esse bairro, ele tem essa característica, né, de ter algumas coisas feitas por nós mesmos. como condomínio aqui, esse nosso hubzinho aqui de transportes. Então pensei em fazer um parecido aqui, é como se aqui fosse uma cidade única, né, nessa parte. Tem uma universidade, tem uma área aqui com alta densidade, com escritórios, com residências de alta tecnologia, tem o nosso centro financeiro aqui, tem aqui, né, uma outra parte com residências de baixa densidade. Aqui tem um centro comercial de... um centro de saúde, de segurança. E pra cá também tem um outro bairro. E aqui tem uma indústria. Então, né, tem muita gente que acaba fazendo cidades que acabam ficando desse tamanho aqui que a gente tem nesse espaço aqui. Então a ideia é continuar essa área aqui, a gente vai decorando e tal, até que elas fiquem uma coisa só na nossa cidade toda aqui, né. O nosso... O meu foco final nessa nossa série é tentar fazer, olhando aqui de cima, né, espero que não tenha deixado ninguém enjoado aí, mas a minha ideia é fazer uma junção de toda a nossa área aqui, nem que seja juntando com um pouco de árvore, com um pouco de construção, mas a minha ideia é fazer tudo meio que integrado, né. Uma megalópole mesmo. São várias cidades, e no final das contas, elas viraram uma só. Então, vamos lá, né, chega de papo. Minha ideia, então, aqui é fazer essa nossa mini rodoviária. Eu quero fazer essa mini rodoviária para o lado de cá. A gente pode colocar essas ruas aqui. Vamos colocar a estrada de... Essa aqui com grama mesmo. A ideia é que tenham alguns terminais aqui. A gente pode fazer uns três. E aí a gente faz aqueles passeios ali de... De pedestres. Vamos passar uma cerca aqui, vamos fazer tudo que tem direito, né. Vamos lá. Música 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 Bom pessoal, está feita então a nossa mini rodoviária aqui falta só colocar os ônibus mas eu vou colocar em breve assim que a gente começar a remanejar essa área aqui de qualquer forma eu tive um cuidado aqui de colocar esses telhados aqui porque tem chovido muito né, como vocês tem visto aqui no Vale do Fulano então tem chovido bastante então eu coloquei esses telhadinhos aqui, pode ser que até caia um pouquinho de chuva aqui nessa galera, o outro banco aqui não está exatamente alinhado né vou colocar eles um pouco aqui mais pra dentro pronto, beleza pessoal, então está feito aqui só falar de chover né, está chovendo já, então ainda bem que a gente tirou esses banquinhos ali do relento coloquei um um carrinho aqui né, de vender coisas aqui também, tanto aqui quanto aqui só está faltando uma coisa que é aquelas seguranças que costumam ter umas barraquinhas, barraquinhas não né uma cabana aqui de segurança então beleza então beleza, coloquei duas aqui né, uma aqui em cima outra um pouquinho aqui mais pra baixo logo mais a gente vai fazer a nossa linha aqui e ainda não chegou energia nessa área porque minha ideia é essa parte aqui de baixo a gente fazer também alguns comércios lembrando né, o Monte do Conde ele é um bairro brasileiro então vamos colocar aqui alguns comércios brasileiros e vamos ver no que vai dar né, se não der muito certo a gente vê o que faz uma coisa que é importante colocar aqui eu quero ver se a gente coloca é uma ruazinha a gente pode pegar uma rua mais ou menos por aqui assim e passar aqui dentro porque minha ideia era nessa área aqui ó ter pelo menos um estacionamento então a gente pode passar pra cá e aqui então a gente põe um ou outro estacionamento vou colocar desses estacionamentos menores aqui vai servir aqui pra galera estacionar né e que galera que tá que vai aqui pro pra nossa estação e tal a gente pode até fazer uma passagem aqui de pedestres fazer por aqui mesmo agora a gente tem que esperar né essa esse pessoal construir as coisas aqui pra gente ver mais ou menos o que dá pra gente fazer aqui lembrando né o morro bem bem complicado aqui eu tô tentando usar esses nossos cais aqui pra dar uma ajustada mas tá bem complicado porque esses morros são são difíceis de lidar aqui mas a gente vai a gente vai conseguir beleza agora o esquema na verdade é esperar essas construções aqui pro lado de cá então a gente poderia colocar uns estacionamentos desse né já que ali não couberam muitos a gente põe alguns aqui então bom pessoal tá feito aqui então a gente precisa esperar passar um pouquinho do tempo pra gente ver como que como que vai ficar essa nossa área aqui né porque a gente tem bastante comércio aqui eu acho que nem vale a pena esses estacionamentos viu pelo que eu tô pelo que eu entendi aqui não vai dar muito certo então aqui a gente pode fazer esse nosso cais mesmo que ele vem até aqui dando uma segurada né nessa galera que fica aqui atrás até vem um posto de gasolina vem algumas coisas aqui e é bom que vai recheando um pouquinho essa área além disso né aqui pode ser que até caberia um estacionamento um pouco maior deixa eu ver se a gente tirar esses aqui a gente coloca esses de dois aqui acho que vai dar é acho que pelo menos esse lado aqui é meio complicado então vamos fazer o seguinte a gente tá com uma demanda comercial alta né a gente coloca mais uns comércios por aqui e acho que vai vai resolver só deixar o jogo rolar então e aí logo mais a gente dá uma tratada nesse morro aqui que esse vai ser meio complicado da gente lidar de qualquer forma vamos deixar isso aqui sendo dando uma evoluída aqui eu tô vendo a gente precisaria de uma rua mais ou menos por aqui de um lado pro outro eu tô tentando ver aqui pessoal como que a gente pode fazer mais um mais um residencial desses aqui aqui moram algumas famílias né então a gente poderia ter por exemplo nessa área aqui ó um outro residencial desses então é isso que a gente vai fazer vamos pegar aqui ó agora eu quero pegar essa outra calçada e a gente pode até passar uma uma reta aqui de um lado pro outro mas eu acho que essa aqui é meio grande né de quatro faixas vamos ver se tem alguma outra de duas faixas essa aqui beleza essa aqui é de duas faixas tem essa calçadinha né é mais legal aqui é um aqui é um morrinho então aqui eu pensei em dividir em quatro partes aqui vai vir um pra cá e outro pra cá e a gente vai tirar esses zoneamentos que estão aqui vai ser um condomínio basicamente com duas entradas a gente vai ter uma entrada desse lado de cá e uma outra aqui atrás vamos dar uma olhada nas nossas residências de alta densidade aqui brasileiras né eu queria algumas que não são tão altas a gente tem algumas aqui ó tem esse aqui que era um dos que eu queria usar e tem essas outras essas aqui a gente usou naquele lá né se eu não me engano a gente usou essa aqui maior e essa outra beleza então a gente vai tentar usar umas construções diferentes aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 L steam. Lávia da gente andando né, esse lado que a gente construiu vamos dar uma olhada aqui ó aqui já tem a galera tá usando esses nossos espaços falta o que né falta a gente fazer o que a gente começou né fazer nossa linha de ônibus então fazer pelo menos 2 oas vinhas de ônibus eu quero uma passando nessa região aqui uma outra vindo um pouquinho mais para longe então essa linha aqui vai ser a linha do CONDE né linha do bairro aqui do monte Monte Conde vamos colocar aqui ó aonde a gente fez na parada como tá aqui a gente pode colocar por aqui na verdade vamos colocar do outro lado e deixa a galera esperando não vamos fazer uma paradinha aqui em frente a esse nosso condomínio a gente faz uma vindo para esse nosso centro aqui voltando e a galera ficou feliz pode voltar aqui por trás e fecha essa linha né vamos ver quantos ônibus vão ser colocados mas antes disso vamos colocar o nosso scanner aqui que é o veículo que a gente mais usa vamos mudar o nome aqui vai ser o com de uma sete sete veículos é muita coisa né vamos colocar uns quatro aqui beleza ficaram com quatro e a gente pode criar mais uma linha então mesmo esquema eu vou criar a partir daqui ó aí esse aqui eu ainda vou deixar que eu ainda não sei o que eu vou fazer mas ele vai vir aqui para o lado lado de cá vai passar por esse outro teleférico poderia encerrar nesse outro condomínio né então são duas linhas que que vem aqui para o nosso condomínio não vou colocar o ônibus entrando no condomínio ele vai deixar a galera aqui bem na porta vai parar aqui no nosso bondinho que a gente tem a gente tem bem aqui também e aí vai fazer o mesmo caminho só que inverso bom então essa é realmente uma linha aí de volta né ela vai parar aqui e vai encerrar ali essa aqui a gente pode mudar vamos colocar uma linhazinha verde a gente tem 9 né sem chances vão selecionar os tipos só o Scania dá o play aqui e vamos ver se eles vão ficar com cinco ou quatro beleza quatro ônibus aqui logo mais nossos ônibus vão começar a rodar e aqui é um condomínio que a gente ainda tem muito que fazer né principalmente nessa área eu quero colocar um um edifício aqui só de alta densidade e algumas casinhas a gente tá com pouca demanda agora residencial comercial eu acho que para o próximo vídeo a gente poderia dar uma olhada aqui ó e diminuir em 11% o nosso imposto para baixa densidade eu acho que não vai ter muito impacto assim no nosso orçamento aliás né já tá um sábado são quase meia-noite eu tirei o ciclo de noite aqui para conseguir construir porque senão ia ser bem complicado aqui né para a gente fazer a construção mas por aqui ó vocês já conseguem ver como que tá ficando esse nosso bairro então ele já tá todo integrado principalmente aqui na nossa universidade nessa outra área aqui tem algumas casinhas né minha ideia era essa mesmo esse tipo de casa e depois a gente vai dar uma ajustada e aqui também esse nosso nosso condomínio aqui de prédios e tal e alguns tem uma boa vista né tem uns apartamentos aqui tem uma vista bem legal tanto esse quanto esse outro aqui esses aqui de cima né eles têm uma vista legal e aqui a vista também tem uma tem uma boa vista para o lado de cá então deixa eu voltar aqui para desativar o ciclo de noite só para a gente conseguir finalizar esse vídeo então tem muita coisa ainda para gente fazer né vocês viram que eu gastei aqui quase duas horas o tempo de vocês claro é bem menor deve ter sido uma meia horinha aí mas foi um foi um trabalho bem bem árdua que tem um ver se tem alguém no ponto ainda não tem e a gente tá com bastante ônibus não acho que talvez a gente nem precisa ter tantos ônibus aqui aqui vamos fazer uma visão geral e essa linha com de dois eu vou deixar só com uns quero deixar pelo menos só uns três aqui eu vou tirar esse e essa outra linha a gente vai remover esse veículo ele vai voltar à garagem e tem uma pessoa ali esperando né tá indo para casa ó esse ônibus aqui vai voltar para a garagem e a gente espera então chegar um ônibus dessa nossa linha e aí a partir daí acho que esse ônibus ele tá voltando para a garagem beleza esse aqui também tá voltando eu tirei né alguns esse aqui ele vai fazer o nosso caminho então vou esperar chegar um ônibus aqui a gente encerra esse vídeo fazendo um passeiozinho com esses nossos ônibus aqui pelo por essa área que eu ainda preciso fazer alguns ajustes né tô vendo que tem muita árvore aqui é nas ruas então vou fazer o seguinte eu vou usar nosso pai de cheque nosso movie aqui vamos selecionar só árvores eu vou fazer o seguinte eu vou tirar essas árvores porque eu acabei quando eu coloquei elas eu acabei fazendo coisa errada se não fica muito estranho né com as as árvores no meio das ruas ali não faz o menor sentido beleza agora eu vou usar o seletor vamos pegar essa árvore aqui ali ele vai é de data vamos procurar ela aqui beleza são essas aqui né tem essa tem essa outra pegue o trend então tem várias dessas vamos pegar uma dessa aqui passar de novo nosso pincel com o próprio trianark em off e na verdade a gente tem que vir aqui ó e também deixar esse negócio aqui senão não adianta vocês podem ver aqui apareceram algumas árvores ali onde não deveria beleza agora sim a gente vai passar as árvores aqui e aí e aí vamos tentar mesclar uma com outra aqui beleza então nosso bairro tá começando a sair aqui ainda falta a gente fazer aqueles ajustes nos morros né talvez eu faça em off porque demora demais e aí depois eu quero fazer também uma uns prédios aqui ó mas ficou legal né porque era bem isso que eu queria mesmo esse tipo de construção então tá dando certo e vamos esperar então vir um um ônibus aqui ó esse ônibus verdinho tá começar vai sair agora e ficou legal né esse caminho ó vocês estão vendo que tem um uma galera andando por aqui então funcionou bem essa nossa rodoviária então tá aí Rafa você que tinha pedido né para fazer algumas rodoviárias tá feito a primeira aí desculpa demora mas a gente tarda mas não falha aqui eu também fiz ali algumas passagens né com ciclovia e tal e então a gente encerra esse vídeo pessoal com o nosso passeiozinho aqui de ônibus espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês puderem deixar o like se inscrever no canal que ajuda bastante e a gente se vê no próximo vídeo obrigado por ter assistido e até mais tchau 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 de um advogado e um advogado. É isso nós? Bem, o que você acha? Parece que há muitos de vocês aí que podem precisar o uso do advogado, mas isso não é um advogado. Isso é um advogado de vida. Na verdade, nós estamos aberto de um advogado de um advogado. O advogado, oficialmente não licenciado desde 2005. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Música